Oi gente, que é a Bíster, muito bem-vindos a mais um vídeo de bom galera, dessa vez estamos aqui no segundo episódio desse mapa incrível aqui, esse mapa maravilhoso, bonito, que na verdade é o quarto episódio da série de parkour, mais o segundo episódio desse mapa aqui, tranquilo? Então eu tô aqui com o Totalzinho Não, parkour idiota Com o Bross Idiota Idiota Fala aí Bross Idiota Bom Tem down Bom E com a Cueia E aí, pessoal aqui, a Jenny Ih, vamos lá, mano Ok Ó, essa parte aqui é muito difícil, cara Eu sou difícil Hã? Não Que foi, galera? Prausinho não é difícil não, hein Ô, cê é louco Cê não é difícil não, hein Eu pego e faço, hein Pega Eu pego e faço Oi Oi Cara, já me... Já toma essa cantada, né Bross? Ah, meia Já tô louco Cara, né Bross? Bibi já sabe, né Bibi? Já sabe Opa, então, né galera Já sabe Já sei também, hein Começa com Z, hein Começa com Z, hein Começa com Z, hein E termina com I I, hein Já sabe Ó, já deu ideia, hein Eu sei quem que é, mano Zura... Zureide 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 Gente, tem um mosquito passando aqui Parcura é ridículo Passei, passei Gostei não Ok, tranquilo Galera Nossa, peguei o jeito, agora ninguém pega não Não gostei, não gostei Falo mesmo Filho da mãe Tem cheiro de pum Por isso que ninguém tá conseguindo passar Que? A explicação de tudo Esse Parcura tem cheiro de pum Tem o que? Tem cheiro de pum Como assim tem cheiro de pum? Você consegue cheirar esse? Eu passei do lugar difícil Nossa, que merda Boa, agora você cai e morre Pelo amor de Deus, não conseguiu dar aqui Eu passei daquele negocinho ali Sou mito Ae, boa Ae Vamos dar spawn com a gente Vamos burlar as reggae no mapa Não pode não Eu não fiz isso Não pode não Galera, eu não fiz isso Pó não Não fiz isso Eu passei na humildade Na humildade? Deixa eu ver onde você tá Na humildade Lá em cima Você já deu o terceiro spawn point? Já Na humildo Não 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 Odeio mano Não Não sei pra que Não tá no meu contrato isso aqui velho Ó O bebê não tá me pagando pra isso Não Ah não Quieta véi Vocês são meus escravos Eu não pago não Ai ai nossa Aí hein Não, não Aí não Tô falando a ferida hein A gente vai falar isso não Devo ser escravo sim Não Vocês são pessoas lindas e maravilhosas que eu amo no core Isso a gente já sabe Fala uma novidade agora É, fala uma novidade Não Eu não consigo passar dessa parte não Odeio essa porra Na moral Desisto Cansei Eu tô aqui faz horas Partiu da spawn point galera? Obrigada hein Não, não Sem spawn point É humildade 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 sempre O cara tá se mordendo aí Não consegue parar Humildade sempre Que humildade tio Que que é humildade? Que que é humildade na filosofia? Do pão velho É velho Vamos dar spawn point Não, não Não, não Sem spawn point Eu passei Não, não quero saber mano Não galera ó Acabou Eu venci então o parquinho Venceu sim Eu venci Acabou Acabou velho Acabou Eu tô em primeiro sem Sim Dá spawn point Não, não Quieta Ô brindade mãe Bobão Bom? Ok Não, quieta Passa 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 Ok Eu vou passar vocês vão ver Vocês vão ver Ai é triste Esse negócio aqui que fica batendo a cabeça Ele tem tal Não Não Dá spawn point Para de se morder todo aí Fica Não, não Vou passar isso aqui na raça filha Não quero ver Daí a pouco tá você puto da vida Não O cara vai ficar bolado agora Não Vou desistir do canal também Ou não Vou desistir do canal Vou desistir de tomar banho também Nossa Eu fiz isso aí Desistir do canal Aí o povo pergunta Por que você desistiu? Porque eu não tô conseguindo passar uma curva Lixo Lixo Já tão inventando merda Eu vou passar isso aqui Sem dar rage ó Sério ó Vai vai Solta pum de flores também Não vou falar mais nada Não vou falar mais nada ó Fica quieto Se você der rage você tá com ovo na sua cara e grava É Não É É ruim É É ruim É Ué Mano eu tô caindo aqui além Lago 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 aqui também Oh meu Deus Não tô sendo passada dessa parte Jesus Oi igger Tô caindo Ai Passa Passa Sai Diacho Ah Pelo amor Pelo amor Total Mek Spawn point Spawn point Spawn point Spawn point Spawn point Industry Bibi tá quase dando enter Passei 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 Súmito Para, velho. Não consigo passar nem essa parte aqui. Peraí. Não, eu passei. Chupa a sociedade. Mano, ganha logo. Não, pelo amor de Deus. Não, não. Agora eu vou dar isso pra ponte. Eu não consigo, eu não consigo passar, velho. Juro, mano. Sai. Ah, caí. Ah, velho, olha isso. Eu não consigo, não dá. Ô, Total, na moral. É o seguinte. Ô, Total. Total, já morreu mais que eu. O spawn point tá coçando meu dedo. No amor de Deus. O spawn point também tá coçando meu dedo. Passei, passei o parcozinho. Terminei. GG, GG. Terminou? Ah, aham, aham. Tudão? Aham, tudão. Nossa, eu sou... Quero ver. Falei? Meu Deus. Meu Deus. Terminei, brozinho. Terminei. Terminei, brozinho. Terminei, brozinho. Terminei, terminou mesmo, hein. Terminei. Ah, está de sacanagem. Eu até vejo isso. Está de sacanagem. Ah, um, ah, um. Está de sacanagem. Está de sacanagem. Que o total pode ser melhor que isso. Mas é muito... Obrigado, hein, obrigado. Tem gente aqui no baú do meio. Não tinha nada, olha que legal. Espera para o total cair. Ah, nem. Tá, galera. Bom, como essa série aqui, além da gente jogar o parkour, eu mostro o mapa para vocês. Estou mostrando aqui. Olha que fera. Eu achei bem fera, tá ligado? É bem difícil. Parkour é legal quando é difícil, mas da rede dá, velho. Pelo amor de Deus. É difícil daqui. Gente, sou eu. Olha isso aqui, cara. É muito bem bolado, muito bem bolado. Essa parte aqui ainda dos pulos é monstra, velho. É monstra. Ah, eu passei sem dar rede, filho. Eu sou foda. Eu sou monstro. Eu sou mito. Eu sou mito. Nossa senhora. Nem tanto, né, total? Eu sou mito. Não, tem essa não. Nem tanto. Quieta, quieta, quieta. Lixo. Mas é bem lindo. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like favorito. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal de todo mundo que vai estar na descrição. E é isso aí. Se você apoia essa série de parkour, pode deixar nos comentários. Esse aqui foi um... Um... Semi-parkour. Não, esse aqui foi um... Um episódio especial. Uma brincadeira. Uma brincadeira. Uma brincadeira. Foi um especial. Até porque essa série de parkour é mini do totalzinho. E hoje tivemos convidados especiais. Tranquilo? Então é isso aí, galera. Se inscreve no canal deles que vai estar na descrição. Um beijão pra vocês e... Valeu. 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 Tchau. Tchau.